Eu quero você, a luz você me dá, será pra mim a sexy gal Eu quero você, a luz você me dá, será pra mim a sexy gal Eu quero você, a luz você me dá, é esse teu sorriso que era mais Dança assim, vem pra mim, sabe que era só você Quando eu te sinto assim, eu vivo tua vida muito mais É uma emoção, seu corpo que se move, é uma explosão que me tira razão O teu sorriso, meu sonho é um paraíso, acende o fogo, eu gosto desse jogo É uma emoção, seu corpo que se move, é uma explosão que me tira razão O teu sorriso, meu sonho é um paraíso, acende o fogo, eu gosto desse jogo O teu sorriso, meu sonho é um paraíso, acende o fogo, eu gosto desse jogo Eu já sei, você vai, sentimento restará No coração ficará, lembranças desse amor que quero mais Nossa luz ficará, lembranças do amor que quero mais Nossa luz ficará, lembranças do amor que quero mais E de mim falará, lembranças do amor que me tira razão O teu sorriso, meu sonho é um paraíso, acende o fogo, eu gosto desse jogo É uma emoção, seu corpo que se move, é uma explosão que me tira razão O teu sorriso, meu sonho é um paraíso, acende o fogo, eu gosto desse jogo O teu sorriso, meu sonho é um paraíso, acende o fogo, eu gosto desse jogo O teu sorriso, meu sonho é um paraíso, acende o fogo, eu gosto desse jogo O teu sorriso, o teu sorriso, eu gosto desse jogo